Avaliador premiado, o que é? Funciona mesmo? Onde comprar? Então, se você está em busca de uma renda extra, essa é uma opção que tem disponível no mercado. E nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre o avaliador premiado, tá? Mas antes de mais nada, eu já quero deixar um alerta aqui muito importante, gente. É o seguinte, o avaliador premiado é vendido somente através do site oficial, tá? Então, tomem cuidado com golpes na internet, com links falsificados, pra você não perder o seu dinheiro, tá? O link do site oficial do avaliador premiado, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então, o avaliador premiado, ele é um aplicativo que permite que os usuários avaliem looks postados por outros usuários. Então, os usuários que postam as suas fotos, postam os seus looks, eles pagam uma taxa justamente, né? Pra terem as suas fotos avaliadas. E os avaliadores, eles recebem uma renda extra por dar a sua avaliação e a sua opinião sobre aqueles determinados looks, tá? Então, esse aplicativo, gente, ele foi criado com o intuito desses usuários terem aí uma segunda, uma terceira opinião sobre os seus looks e também, ao mesmo tempo, com o objetivo aí de criar uma comunidade de pessoas interessadas em moda e estilo. E pra começar a fazer uma renda extra com o avaliador premiado, você vai baixar o aplicativo e fazer o seu cadastro como avaliador, tá? Então, esse cadastro é gratuito e leva apenas alguns minutos. E o valor que você pode ganhar com o avaliador premiado depende de cada pessoa, né? Então, depende da quantidade de avaliações que você fizer, depende da categoria de look que você avalia. Então, depende desses fatores, tá? Mas é bem simples, gente. Você consegue ver e acompanhar tudo bem certinho ali dentro do aplicativo. E o pagamento das avaliações é feito através de uma conta virtual vinculada ao seu cadastro no avaliador premiado, tá? Então, você pode solicitar o saque aí a qualquer momento, desde que você tenha atingido o valor mínimo, tá? Depois você confere tudo certinho lá no aplicativo. E esse produto, gente, ele tem sete dias de garantia e você recebe o seu acesso, tudo certinho, passo a passo, todas as instruções no seu e-mail, tá? Então, você não vai se sentir perdido, pode ficar bem tranquilo que você vai receber lá tudo bem certinho. Lembrando que esse é um aplicativo de renda extra, tá? Então, você vai conseguir fazer uma renda extra com isso, mas não vai ficar rico, tá? Então, é uma renda extra e um dinheirinho a mais pra agregar, pra somar, pra te ajudar com a sua renda principal, beleza? E quem que não gosta e quem que não quer uma rendinha extra, né, gente? Mas, então, é isso. Eu vou ficando por aqui, tá? Espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas, te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Qualquer dúvida que tenha ficado, só deixar aqui embaixo um comentário, tá? E lembrando que o link do site oficial do Avaliador Premiado tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então, é isso, pessoal. Um forte abraço, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.